O SBT transmite daqui a pouco com exclusividade a dura missão do São Paulo na Comebol Libertadores. Pois é, o tricolor paulista precisa vencer o River Plate na Argentina para poder sonhar com a classificação para a próxima fase. Um duelo de vida ou morte. Uma derrota representará a eliminação imediata. Um empate vai deixar a equipe brasileira com chances remotas. A questão é a gente entender que não existe outro resultado para a gente que não seja a vitória. Então o pensamento é esse, não vamos ter uma segunda oportunidade. O histórico do São Paulo na Argentina não é dos melhores. Foram 13 jogos disputados no país pela Libertadores. Dez derrotas, dois empates com apenas uma vitória. Justamente em cima do River Plate, há 15 anos. E por causa de uma reforma no Monumental, o jogo de daqui a pouco será aqui, no Libertadores de América, o Estádio do Independente. E fica em Alvejaneda, nos arredores de Buenos Aires. A grande expectativa para essa noite está colocada no desempenho de Daniel Alves em seu retorno à competição. O jogador que chegou ao Morumbi para liderar o São Paulo e ajudar a equipe a sair de um longo período sem títulos. Um atleta consagrado, recordista de conquistas no futebol europeu. Ele sabe bem que está em jogo nesta noite. Muita concentração e muita personalidade porque a gente vai ter um jogo muito difícil diante de um adversário histórico. Liderança em um grupo com muitos jovens, como Igor Vinícius, Diego Costa, Gabriel Sara, Igor Gomes. Todos em busca de manter viva a esperança do torcedor São Paulino. A simples presença do Daniel em campo ajuda a dar uma imposição a mais para o nosso time. Então, que bom que ele está podendo jogar, que ele se recuperou antes do prazo. Quem entra em campo nesta noite também é a velha rivalidade entre Brasil e Argentina. E como se isso não bastasse, uma foto postada pelo Dani Alves em suas redes sociais, segurando uma camiseta do Boca Juniors, o principal rival do River, poderia acirrar ainda mais os ânimos desta partida. De longe, o torcedor tricolor espera que os grandes jogadores apareçam nos 90 minutos e possam mudar a história do São Paulo nessa Libertadores.